Eita Josias Gonzales Gonzales bota pra correr, puxa pra um lado, puxa pro outro Muita habilidade da máquina, Gonzales Chega 5 homens na marcação e rouba a bola da lenda A bola corre muito e vai saindo Lateral para o time do Zé Antônio, moleque E o Bill tá com um grande estoque de perus Pra vender pro fim de ano, galera Peru de baixa qualidade Preço abusivo é com o Bill Neblina Neblina vira lá do lado com o Cisso doido Corre muita branquinha e vai se perdendo Lateral para o time do Adozoi Só vai trabalhar em nome de nossa cervejaria Lá de Croata Repondo o estoque do seu banho Na nossa cervejaria, lá no nosso posto Olha o gol, gol Foi, foi, foi ele, cara, queimado é o nome dele Só vem mais que todo Adozoi Time no pra cá, 3x1 E lá na nossa cervejaria, galera Você faz os pedidos Entregaremos no seu bar É no nosso posto Nossa cervejaria e nosso bar Também contamos lá com a nossa parceira forte Lá de Guaraciaba do Norte Nossa cervejaria De Guaraciaba do Norte Organização Maciel do posto Depois de batendo de direita Puxou, pula, deixou Neblina no chão Chega Fezes Fezes muito habilidoso Bateu, bateu, bateu pra fora Fezes Valeu Fezes Gonzalo 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 não, cara queimada Lá no fundo você vê Os animais do Bill É um grande cavalo aí Manga larga pulador Tá no site do Bill, galera Acesse nosso site www.animaismotos.com E adquire os melhores animais Do mercado Se isso doido Deixou pro goleirão Macarrão Zé Toi, moleque Na cara do gol Vai quebrando ali o pescoço Défilo de olho da Barbie Sai jogando rápido ali com uma fera de ódio El Ninho Torres Com sua camisa da Oakland Que ele comprou na feira Por 3,99 A fera El Ninho Torres ali Grande caque da Arena RP O jogo segue paralisado Aqui na tela da TV Sem futuro Ali o goleirão Macarrão E aí em volta, galera Chega de mais do Bill Ali tem outro Ali tinha um e já morreu O jogo segue paralisado Aqui na Arena E aí no E aí no